Música Pelo rabo Pera aí Aí, isso aí Esse é o nenenzinho, hein, Vila Ah, mas que saiu, saiu, cara Ah, é fiote, hein Calma aí Que bonito, meu pai Olha aí Caramba Calma, pai, calma, pai O anzol na boca dela Tira o anzol primeiro É pequenininho o anzol Mas mesmo assim machuca o peço Não, não, é pequenininho o anzolzinho Ui, que tamanho